Já tem que esquecer, aceito que música tem que lembrar de mim Tentar encontrar, e eu tenho que ver-te Fazer uma coisa que nunca me deixei Isso também Quero ouvir, mas não há Não tem que ouvir, mas não há Não tem que ouvir, mas nunca me dá Caixa-me, mas não há Aceito que música tem que lembrar de mim Te atender culpado Te atender visita Aceito que história tem que lembrar de mim Oh Nunca pensei em contar E eu tenho que sentir-te Não pude ser tão forte Vigamos por aqui Eu quero ouvir Eu quero ouvir Mas não há Não tem que ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Obrigado pela cidade de Olivais Obrigado por esta festa Obrigado pelo convite Mas é a minha primeira vez aqui É a minha primeira vez aqui É a minha primeira foto de família É a nossa primeira foto de família Olivais em cima e toda a gente até lá ao fundo Esta foto é a todos Olivais Lisboa Está tudo pronto aí um Dois Desfaço Brulhão Dois Brulhão e mais Ok, ok Vou contar convosco demais